A situação entre a área ardida e a ausência de apoios da PAC é evidente. As zonas do país mais financiadas ardem menos. Nas zonas com menos apoios, o resultado é inverso. É, segundo os investigadores, a prova de que o mosaico agroflorestal é fundamental para a resiliência dos territórios. Se nós não tivermos agricultores nos territórios, a floresta vai herder toda. Os meus estudos e o José Manuel têm mostrado isso. E, portanto, há aqui uma tragédia. E esta agricultura de proximidade mantém isso. Eu, por acaso, fui a ontem que acabei de fazer as contas. A primeira estimativa de quanto é que isso custaria é uma coisa ridícula. A minha perspectiva é que, para cobrir completamente o apoio aos territórios vulneráveis com ajudas equiparáveis às que têm os outros agricultores, mas incluindo o apoio bastante grande aos primeiros dois hectares, não seria preciso gastar mais de 20 milhões de euros por ano. 20 milhões para produzir uma revolução no sentido de equidade. Ora, nós gastamos cerca de mil milhões por ano, mais de mil milhões. 20 milhões com 4 mil milhões, sendo uma prioridade fundamental. As desigualdades estendem-se ao setor florestal. A política agrícola comum destina apenas 6% do orçamento à silvicultura, mas esse dinheiro é a principal fonte de financiamento da floresta portuguesa. Nós estamos aqui num concelho em que não existe um único proprietário privado beneficiário da PAC. Porquê? Porque estamos num concelho, como muitos outros, em que predomina a pequena propriedade. É que dá muito trabalho a preparar uma candidatura. E esse trabalho é o mesmo, sendo uma parcela de meio hectare, como aquela que estamos ali a ver, ou sendo de 500 hectares. É necessário, no mínimo, uma semana do trabalho de um técnico superior só para preparar a pepoada para apresentar um pedido de apoio. Mais o restante trabalho técnico. Aí, no mínimo, 750 euros para preparar a candidatura. É quase o valor necessário para fazer ali uma plantação. Por exemplo, nestas condições, é completamente irracional. E, portanto, como as verbas não chegam ao pequeno proprietário, há o abandono. E atrás do abandono vêm os incêndios. Diogo Lindo é um dos minifundiários de Cantanhete, um dos conselhos que o Governo definiu como o território vulnerável no país. Tudo aquilo que nós fazemos nos movimentos é tudo através do financiamento próprio. Ou seja, não temos qualquer participação governamental, não temos apoio para a manutenção das áreas. É muito difícil chegar até eles, pela dimensão da propriedade, pela localização onde estamos, que não estamos a solutejo. E, por essa razão, chegar até os incentivos torna-se complicado. A nível de impostos, acho que devia haver também algum benefício para as pessoas, no sentido de, se elas querem investir, se elas estão predispostas a voltar a recuperar uma área ardida, por exemplo, num minifúndio, achamos que devem ter algum incentivo também nessa parte. É que as verbas são insuficientes para as necessidades, mas mesmo para os compromissos políticos. Por exemplo, a Estratégia Nacional para as Florestas define que, até 2030, é necessário recuperar 100 mil hectares de povoamentos em regeneração natural após incêndios. Ora, a um custo médio de 1.500 euros por hectare, nós teríamos que seria necessário um investimento de 150 milhões de euros. Quando nós olhamos para a medida da PAC destinada a apoiar esse tipo de opções, a verba que temos lá é 59,2, face aos 150 que seriam necessários. E esta verba nem é só para recuperar povoamentos após incêndios, também é para recuperar povoamentos atacados por pragas e doenças, por exemplo. 57% das verbas da PAC destinadas à floresta vão para as grandes áreas alentejanas com sobreiros e azinheiras. Contudo, os dados indicam que a área média da propriedade florestal portuguesa é de meio hectare. Para a floresta autóctona no norte e no centro de Portugal não existe uma medida agroambiental adequada. Existem agroambientais para montado, por exemplo, mas para um carvalhal, para um pinhal, não existe. O Centro Pinus propôs a existência de uma medida muito simples, usam uma agroambiental para a floresta autóctona em minifúndio, precisamente porque sem essa flexibilidade e maior simplicidade desse tipo de medidas, não é possível remunerar estes serviços que estas pequenas parcelas florestais prestam, seja o armazenamento de carbono, seja a biodiversidade.